Ele vence, 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 faz demais, faz demais, tem que remerenciar mesmo Tchessport trazendo mais um vídeo aqui no canal né, então já deixa o seu like aí mano, se inscreve e compartilha Bomba no mercado da bola, na Cialic Life, presidente do PSG, acaba de anunciar a renovação de Kylian Mbappé Quer saber mais? Vamos pro vídeo Então nos últimos dias saiu várias notícias confirmando a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid Mas agora aparentemente teve uma reviravolta, segundo o jornal AES da Espanha, o futuro de Mbappé já está definido Isso porque durante uma reunião da Associação Europeia de Clubes, o presidente do PSG na Cialic Life expôs o futuro de Mbappé Conforme o jornal, o Sheik teria se gabado de que já acertou a renovação atual do atacante O presidente do PSG chegou a se gabar mano, de que já teria acertado a renovação de Kylian Mbappé Seria 4 anos de contrato com a opção de renovar por mais um ano Ele se tornaria o jogador mais bem pago do mundo, ultrapassando o Neymar e o próprio Messi Mbappé também ganharia a faixa de capitão do time francês Essa temporada foi ele que carregou o time nas costas, foi muito decisivo, marcou muitos gols, deu assistência Você foi o cara que chamou a responsa né, então essa seria uma gratificação também do Mbappé ganhando a faixa de capitão E 100 milhões de euros mano, só por renovar né, de novo E 100 milhões de euros mano, só por renovar né, do Mbappé ganhando a faixa de capitão E 100 milhões de euros mano, só por renovar né, do Mbappé ganhando a faixa de capitão E 100 milhões de euros mano, só por renovar né, do Mbappé ganhando a faixa de capitão E 100 milhões de euros mano, só por renovar né, do Mbappé ganhando a faixa de capitão E 100 milhões de euros mano, só por renovar né, do Mbappé ganhando a faixa de capitão E 100 milhões de euros mano, só por renovar né, do Mbappé ganhando a faixa de capitão E 100 milhões de euros mano, só por renovar né, do Mbappé ganhando a faixa de capitão